Esse é o DJ DM, sua putaria mandelada Vou montar uma banda de rock, e fazer o bonänho é uma loucura Vou tocar muito rock'n'roll ta ligado? Vou tocar guitarra, chupando buceta, vou cantar gritando romendo uma puta Vou tocar guitarra, chupando buceta, grita comendo uma puta Vou tocar guitarra, chupando buceta, vou cantar gritando romendo uma puta Atenção mulherada, o Vuky Vuky vai convocar todas vocês pra ralar Rala, 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 hey! Rala, 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 ha! Rala, 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 hey! Rala, 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 ha! Vuky Vuky, mandou, em lomero, em ter você ralar Rala, rala, hey! Rala, ha! Na boca da carrafa Rala, rala, na boca da carrafa Esse é o DJ DM, sua putaria Mandela Tô toca muito rock and roll, tá ligado? Tô toca muito rock and roll, tá ligado? Vou tocar guitarra chupando buceta Vou cantar gritando e comendo uma puta Vou montar uma banda de rock Me fazer um bom dia loucura Vou tocar guitarra chupando buceta Vou cantar gritando e comendo uma puta Atenção mulherada O Vuk Vuk vai convocar todas vocês pra ralar O que, o que, o que, no mundo eu quero ver você Alá, 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 na boca da garrafa Alá, 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 na boca da garrafa